Fala gurizada, tudo certo galera? Estamos aqui de volta, continuando o nosso gameplay Entra aí, caramba! Nosso gameplay de Game of Thrones, o RPG, que não é o joguinho da Telltale E galera, eu tô jogando o jogo aqui na dificuldade mais fácil, que é Square A gente tá tentando fazer só o modo história, tentando pegar a Minecraft principalmente Galera, eu vou tentar não fazer aqui, enquanto eu gravo, a sidequest, eu vou tentar fazer elas em paralelo Eu tô achando bastante interessante, o jogo é bem imersivo, pelo menos nos diálogos Com a história principal de Game of Thrones, pra quem acompanha a série na televisão Ou acompanha, ou já leu os livros Eu confesso pra vocês que eu parei no primeiro livro, mais por falta de tempo do que de interesse A linguagem do livro é bem acessível, enfim, mas eu não tive tempo realmente de continuar Caras, e tô catando aqui itens Não, não, itens, itens, não tem itens, vamos fazer a sidequest aqui, galera E vai disparar uma cutscene, provavelmente, vamos lá, hein Então, depois eu continuo, cara Aí, ó, Harvin, que é o mestre, que é o, sei lá, o curandeiro aí Olha aqui, a gente tem a opção de falar da irmã dele, galera Que tá insatisfeita com ele, ou falar das pessoas Tá, caras Eu devia ter feito um save antes disso, velho Vamos falar aqui do sofrimento das pessoas A gente tem duas opções, galera, eu acho O que eu vi da cidade, após o meu avião, foi suficiente É um desastre As pessoas não podem continuar assim Eu ouvi dizer que os louros de vendedores têm levado a terra de nosso povo Verdade A pobreza tem piorado durante os anos Quando os louros de vendedores se tornaram conscientes da situação do seu pai Eles tomaram vantagem da oportunidade Mas eles não têm o direito de fazer isso Os louros, os lannisters, devem ser notificados Mas os louros de vendedores Mas os louros de vendedores com eles têm suffered Desde que seu pai Held Tywin Lannister responsável por sua departure É foi depois da sua morte Que sua irmã decidiu Re-open talks Por ir para ver o maior membro do seu pai É por isso que ela solicitou uma audiência com a Queen Cersei Lannister At the Red Keep It was made very clear Our lieges will act once our land has a new master So your sister worked towards this end River Spring has belonged to House Sarwick for generations Ilyana has refused to marry a lord from any other house So, the Queen has chosen a man for your sister Who is it? Valar Valar Your father's bastard son Your half-brother Valar I left Westeros hoping never to hear that name again It is out of the question for my sister to marry him He shares our blood How can the Queen condone a marriage which goes against nature? You realize that if Ilyana were to wed another lord She would take her husband's name Being a bastard Valar has no family name It was the only solution to keep River Spring for House Sarwick Bom galera, ela vai ter que casar com o irmão bastardo deles Que não tem nome nenhum Logo ela manteria o nome e manteria a tradição da família aí em River Spring O que a gente vai reclamar, cara? Vai reclamar que ele é um bastardo? Ou por que a Cersei permitiu isso? Vamos saber o que a Cersei quer, galera Why choose Valar for a suitor? What does the Queen want? From what I heard while accompanying your sister to King's Landing for her audience at court Valar distinguished himself through his exploits I know that the Queen enjoys surrounding herself with strong, devoted men That is the case for Valar By giving him this gift, she ensures his loyalty and increases her power But Valar was just a squire when he went off to war with me It would take more than that to be a suitor worthy of our name Seeing him return alone from the war Your father blamed him for your disappearance No matter how much Valar claimed to work for the prosperity of House Sarwick Your father wouldn't hear any of it He cursed him and chased him away from River Spring for good Your half-brother was mad with rage and left seeking vengeance Apparently, he spent several years at the Citadel Using education to compensate for his low birth A Maester cannot become a lord He never became Maester, but stopped at the rank of Acolyte He learned the art of war, studied the higher mysteries and forged links He was then thrown out of the Citadel several years later For studying the forbidden arts He's been a sellsword ever since His reputation spread quickly And royal ears heard of him In two years, he went from simple soldier to the Queen's Guard He moves in the shadows The nobles of the court fear him Valar He has taken too much from me already I cannot just stand by while he marries my sister There is something else of which we should speak I would have liked to spare you this I do not believe that your father's death was an accident There are certain indications that lead me to believe that he was poisoned Are you sure? Believe me, Alistair I know this subject The Strangler is a difficult poison to detect But it leaves certain traces that cannot be caused by anything else Beleza, galera O seguinte, o irmão falso dele é esse Que pra quem não entendeu muito bem O cara se deu bem na vida, né Pra compensar ele ter nascido um bastardo Ele estudou, quase virou maester Naistra Depois ele saiu da citadela lá e foi, enfim, pro interior Se tornou um sellsword Ou seja, um cara contratado por quem pagar mais E agora o master aqui, o Harvey, ele acabou de dizer pra gente Pro Alistair Que ele suspeita que o pai dele foi Poisoned Ele foi... cara, esqueci a palavra em português, galera Foi... nossa, velho Ele tomou veneno, entendeu? Foi... poisonado Beleza Aí a pergunta que a gente pode fazer assim, ó Se ele tinha inimigos Ou por que alguém gostaria do pai dele morto? Vamos fazer a pergunta mais clara aqui, né Ele é o seu irmão mais jovem, Garwin Garwin Ele era apenas um filho quando eu saquei Ele e o senhor Reynald Havou algumas carregas E ele desapareceu na noite de morte do pai do pai do pai Nós não temos notícias dele desde agora Por que? Por que ele teria feito assim? Maester Harwin As pessoas estão rebelando O riso se derrotou por toda a cidade Com todo esse desconfianço Ele foi apenas uma questão de tempo antes que isso aconteceu Beleza, galera Ele falou aí, pra quem não entendeu de novo Que, enfim Que ele suspeita que o irmão do Alistair Garwin Foi quem envenenou o pai dele Mas por que o cara teria motivos pra isso? Sem contar que ele desapareceu Logo na noite que o velho morreu, cara Muito suspeito, galera Tem mais alguém por trás E agora o povo se rebelou E ele vai fazer aquela perguntinha, né O que o Riemann Que é o guarda lá Que não queria que ele entrasse E esses homens estão fazendo E o que os rebeldes estão fazendo Ah, vamos perguntar dos rebeldes, cara Por que as pessoas se levantaram com tanta violência? Bem, os louros deixaram o castelo Depois da perda, com seus prontos finos e tudo Mas os vilares estão morrendo Toda essa renda aflutada Deve ter empurrado eles muito longe Tudo rapidamente eruptu Eles atacaram os louros, levando eles Como as coisas se tornaram tão longe? Out of hand Um homem usou essa oportunidade To unir o mob contra nós Ele é o que ordenou o barricade Seveu hells? Beleza, galera Irmão bastardo Então, cara E eu não entendi, galera Mas eu acho que o nosso personagem Ele foi deserdado Ele é o cara mais velho Ele deveria herdar Como eu acho que ele fugiu, né Achavam que o cara estava morto Sei lá Acho que a irmã dele Que é a irmã do meio, né Não é a mais nova Ela é que ficou com o River Spring A cidade aí, galera Tenso, galera Eu estou curtindo muito a história, velho O jogo é tosco É, mas a história é muito boa Para quem gosta aí Do universo de Game of Thrones Cara, é muito boa Muito bem contextualizada Coisa e tal Olha só Aqui está o velho Que a gente tem que conversar, velho Eu não queria falar com ele agora, mano Eita Ganhamos uma poçãozinha, beleza Deixa eu só conferir aqui, galera Se a gente ganhou uma poçãozinha mesmo Que acho que nós vamos precisar Yes Mas já está, inclusive, ali com ele, ó Tranquilo, então Olha, esse é o nosso companheiro Então a gente tinha lá no primeiro capítulo O... Esqueci o nome dele, cara Mas era um guarda Agora nós temos o Ryman Sarvey Que é primo aí do Alistair Beleza, beleza, galera Deixa eu ver se não tem Ok Ah, beleza, cara É assim, ó Eu posso acessar agora aqui A árvore de habilidades dele Perfeito Aqui está, ó Eu tenho zero pontos Atributos Como vocês viram lá no vídeo Quando eu criei o personagem E aqui nós temos RELOR Que são os pontos De Hero Um aqui, ó Que são habilidades, cara As que eu não sei nem como Utilizar elas, velho Eu vou usar essa aqui, ó Tem duas opções Ah, fogo O que é? Calor regenerativo É isso, velho Aumentar a regeneração de vida Ou Combustão acelerada Cinco Se o nosso oponente Tem o status de Pegando fogo, cara Eu acho que não, cara Eu vou pegar a regeneração Aqui, galera Árvore de habilidades Toda completa Beleza Caras, eu Não achei Enfim, o que eu tinha que fazer Ali a respeito do Do Ryman Mas beleza, galera É o seguinte Vamos tentar ver aqui Apesar que O episódio não fique muito Extenso, galera Nossa, velho Vamos distribuir a comida do castelo Para os caras Talvez Vou taxar os nobres Para alimentar o povo Boa opção, cara Olha, eles estão Famintos, né Somente Frets Armadilhas Sei lá Vão funcionar Véi Você é socialista Aqui, cara Você é comunista Vamos Aí, ó Beleza Eu apoiei os revoltados Quero ver Quero ver como a nobreza Do bagulho Vai receber Essa novidade Deixa eu puxar aqui O mapa, galera Que eu estou perdido Não sei para onde Eu tenho que ir agora Nossa, eu tenho várias conversinhas Para fazer Que eu vou fazer aí Off Off, né Se tiver alguma coisa Depois eu conto para vocês Eu tenho três objetivos Aqui, galera Para ir A gente vai fazer isso Nos objetivos Aqueles Papelzinhos ali Com laço vermelho Beleza As conversas São diálogos Apenas E a gente vai fazer isso No próximo episódio Galera Muito obrigado Por tudo Deixa um like No vídeo Como sempre E a gente se fala Então no próximo episódio Cara, rezando Que esse episódio Não tenha ficado Muito longo Valeu Então Até a próxima Tchau